Hoje é um cara importante, talvez tenha sendo... Hoje quando você entra em qualquer dividida com Palmeiras, você perde, né? Você não tem como hoje você ter... Nós tivemos até uma condição de uma pequena dividida em relação ao Arthur. O Atlético se interessou, estive lá em Fortaleza, conversamos com o presidente do Fortaleza e o atleta e o seu representante preferiu vir jogar no Palmeiras. Então existe isso, que quando você tem hoje uma equipe que está no nível do Palmeiras em termos financeiros, de organização, o atleta se predispõe a jogar lá em relação a qualquer outro. Mesmo que você ofereça talvez um pouco mais de dinheiro, um salário melhor, um contrato mais longo, ele prefere ainda assim vir jogar onde as coisas estão acontecendo, no caso que é o Palmeiras hoje. É mais ou menos assim, você olha e fala pronto, lá vem o Palmeiras ou pronto, lá vem o Alexandre Matos? Não, então são situações que não dá para dividir, né? Os dois, sim. Porque é muito poder financeiro hoje do Palmeiras, com méritos, né? Das duas últimas... dos dois últimos presidentes, realmente é muito grande. A gente está falando de questões competitivas, né? De como competir, assim, dois clubes que trabalharam muito bem, pagaram as contas e vão desfrutar disso. Vamos falando de Palmeiras e de Flamengo. Vão desfrutar porque tem um poder, como você já relatou, de dividir, na dividida no mercado, na hora de contratar, primeiro que atraem, são atraentes, o jogador quer, quer jogar lá. Depois, porque também tem condições de oferecer mais dinheiro, né? E competir melhor nesse ponto. Como é que fica o futebol brasileiro, olhando por esse ponto de vista, desses dois com a vantagem? E é sempre uma ressalva importante, o Grêmio está trabalhando por isso, está melhorando muito. Como é que vai ficar o mercado sendo esses dois bem à frente nessas questões? E os outros a gente sabe, né? Tentando vender o artilheiro de hoje para contratar o de amanhã. Essa pergunta é muito boa, muito pertinente. E quem não se preparar vai abrir um gap importante dessa turma da frente. Você vê isso, você enxerga isso? Sem dúvida, sem medo de... Hoje já existe. Hoje não tem competição com eles. Quem não se preparar, quem não cuidar das suas dívidas, quem não tiver austeridade, quem não tentar ter os pés no chão, quem não tentar trabalhar com a juventude, quem não olhar para a categoria de base e conseguir minimizar a questão das dívidas e criar um fluxo de caixa para combater os seus adversários, vai ficar cada vez mais longe. E a tendência é de quem não se organizar não conseguir alcançar esses dois clubes.